Música Menina, postando foto de biquíni, o negócio tá vofando hein, como é que mantém esse corpão? Ah, eu tô trabalhando né, então eu faço a velna, que é no seriado Vai Que Cola, e a minha personagem tá sempre de biquíni. Música Então, tem que manter a malhação em dia, pra poder sair bem né Música É o futuro maridão hein, será que não dá um ciúmesão dessa loirona aí? Ai que ódio dela Fica postando foto de biquíni, como assim? Ah, na verdade eu acho que como ali é tudo uma comédia, ele acaba levando super na esportiva e adora o programa Então, ele tá bem tranquilo com isso, e adora assistir, ele já foi na gravação várias vezes, ele chegou a participar de um episódio, então ele leva na esportiva Música Bom gente, agora é uma loira linda menos na parada aí, porque ela vai se casar Música Conta, como é que estão os preparativos, senhora, o vestido, tudo, é um encanto né É, tá tudo pronto né, na verdade, é o caso sábado, e agora é só esperar chegar o dia, porque o que tinha que ser feito já foi feito, agora é só esperar mesmo Música Tem alguma surpresa, alguma coisa que você possa contar pra gente, alguma coisa diferente que você escolheu? Ah, tem surpresa, mas surpresa é surpresa né, não posso falar agora Mas se há alguma coisa assim, algum detalhe? Não, vai ser tudo lindo assim, eu acho que é muita expectativa pra um dia só, pra poucas horas E eu espero que os meus amigos, a minha família, todo mundo se emocione, todo mundo goste E é isso assim, eu acho que essa é a coisa mais importante Toda felicidade e sorte do mundo Obrigada Obrigada Música Música Música